Salve rapaziada, bem vindo a mais um videozão, para quem acompanha nós no Insta está sabendo que eu estou com outra R15, estou com duas R15, essa daqui com apenas 30 quilômetros rodados, 40 quilômetros rodados, e o Murilo foi o primeiro cara a tirar o cabaço dela no dinamômetro, ela tirou da Yamaha, para quem comprou o Instagram sabe o que aconteceu, e vou mostrar para vocês o que a gente vai aprontar com ela hoje, o que a gente vai aprontar com ela hoje Murilo? Cara, hoje é testes e testes e testes de escapamento, lembrando que a moto está toda original galera, olha aqui, não está cutucada, não está cutucada, essa realmente está original, e a gente está com três opções de escapamento, é mais um original? Vou mostrar aqui, estou na academia agora, só que não, então bicho, que balaço da porra, mano, espera aí, esse aqui não está original né? Ele é o escapamento original da minha preta, esse aqui, ah, mas aquele é 100% original? Esse é 100% original, esse aqui a gente modificou, tirou o catalisador, ah, tirou o catalisador? Tirou, agora ele está tipo, um diretão né? Caraca, quem que fez a solda mano? Cauê Lemos, fez, pintou, padrão original, padrão original. Ó, vou dar uma ideia, vamos começar esse vídeo aqui pesando os escapamentos? Pode ser. Tem uma balancinha macabra ali, é isso aí, então esse é o primeiro que a gente vai testar, e esse, todo mundo já sabe, é o que o Cauê fez, mano, o Cauê fez escapa aqui em duas horas mano. Esse é o boca de metralhador. É, esse escapa aqui é um escapa de inox, artesanal, feito por Cauê Lemos, sem saber de medida nada mano, aí foi pegando os pedaços e fazendo o escapamento, nós queria fazer o boca e fazer barulho. Fez até a flange, ó. Então, ainda vai descobrir agora se ele dá potência ou não. Tem mais escapa? Tem mais, aí tem o brabo né? Mano, vamos ficar até que hora hoje, até 10 horas da noite? Hoje tem luz, ah, no escureço lá fora, então... Se você for pagar por hora no dinamômetro, vai ficar carinho, ó. Eu vou pagar sua janta hoje. Tem barulho aqui ó. Hoje é pastel, hoje é pastel. Dá pra pedir pra entregar aqui? Dá pra pedir. Isso aí gostoso, hein? Cadê o outro escapamento? E o outro escapamento tá na rampa aí ó. Esse aqui é top, velho. É o que você gosta mano. Meu! Aí ó, escapamento de titano galera. Nossa belança não vai conseguir pesar esse escapamento aqui ó. Vou tirar essa parte... Você não tem balancinha de pesar droga? Tem que ser aquela balancinha de pesar meu almoço, velho, que eu tô comendo mais nada. Essa aqui pesa 250 gramas no máximo. Esse link aqui, ele pesa... Pesa nada mano. Mais 200... Não, esse escapamento inteiro não pesa 1kg. Eu vou colocar naquela balancinha. Eu também acho que não pesa não mano. E essa ponteira pesa 1kg. Mais ou menos. É a ponteira mais pesada que o escapamento. Totalmente. Aí a ponteira a gente vai usar nos dois escapamentos esportivos no caso né. Mano, só que tem bastante diferença entre os escapes, você viu? O escape do Cauê tem uma certa progressão né. Ele começa um pouquinho maior, menor e sei que ele vem... É porque nós foi juntando pedaços fazendo lá né. O Cauê costuma pegar as coisas no shopping center. O shopping center dele é o ferro véio. É o ferro véio, é. Ele foi lá no ferro véio. E aqui tem uma coisa diferente nesse escape né. Deixa eu ver se não tem nada lá dentro. Tem, pior que tem. Tem um bomber esse escape aí. Ah, ele tem tipo de um catalisadorzinho. Você viu que ele tem ó. É. Deixa eu meter uma lançarinha aqui dentro. Nossa, dá para ver aqui com o flash. Ah lá, dá para ver ó. Ele tem uma espécie de um catalisadorzinho. E eu, se fosse seu, eu mandava o Cauê pegar aqui ó. Então, é como eu tenho dois desse, dá para a gente fazer para testar um né. Estava ostentando o escapamento de titânia. Então, tem dois. Autogiro vai vender desse aqui logo ou não vai? Ah, rapaz. Quem sabe se a gente conseguir uma importação aí, a gente consegue trazer esses escapamentos. Que é caro hein bicho. Deixa comigo, a importação é comigo. Então, se você falar que você traz esses escapamentos aí, filho. Deixa eu comparto. O link, ele já é bem diferente. Ele tem uma baita de uma progressão aqui ó. Meu, esse tubo aqui. Eu vou até passar o parquinho nele só para tirar dúvida daqui. Para ver o que está dando. Ele é bem, ele é bem magraparado. É, o bagulho é bem. A cilindrada da moto. É, porque ele foi feito para a moto 155 cilindrada né mano. O bagulho é tarugão mesmo hein. Meu, 51 milímetros. Caralho, 51 milímetros. Uma moto de 160 cilindrada é de amplo escapamento hein. Então. Violento. Vai dar. Vamos ver agora. Eu vou mostrar na ferramenta de trabalho lá rapaziada. Opinião minha. Eu acho que no peso. Esse aqui claro, vai ganhar de todos né. Mas na potência. Eu falo para você que aquele do Cauê talvez seja melhor que esse aqui. Por causa dessa. Esse linkzão muito grosso. Na sua moto. Na sua moto cutucada. É. Porque ela já andou no nitro. É. Já tem metanol. Comando. Todos os nitros. Ela já andou né. Todos os nitros. Ela já andou né. As quatro células. As quatro células são a ferida e calibrada pelo Inmetro. Rápido. Aquela chapa está ali não tem problema. Porque a hora que liga ela já liga zerando. Ela já liga zerando né. Ela já faz a tara automática. Faz a tara automática. Exato. Escape original. Sem catalisador. Cinco quilos. Cinco quilos. Cinco quilos exatamente. Cinco quilos em nenhum escape. Cinco quilos. Mano. É um cavalo de reação. É bastante. Cinco quilos. Cinco quilos em nenhum escape. Ó. Então você troca o escape. Você vai ganhar um cavalo. Só de reação. Ó. Um quilo. É que não dá para ver os. As gramas. As gramas né mano. Essa balança não. Ela pula de quilo em quilo. Mas assim. O outro não vai nem mostrar mano. Não vai mostrar porque não pesa um quilo. Mas daqui a pouco. Vamos lá. É trezentas. Trezentos e cinquenta gramas isso aí. Ó. Vai pesar o outro né. Vai dar um quilo. É se eu não me engano. É trezentos e cinquenta gramas mano. É muito. É muito. Mas você tirou esse aumento de. Cinco quilos. E com esse aumento de. Um quilo né. Porque a ponteira vai ser um pouquinho pesada. São de mil por cento. Não tem nem base. Um negócio desse aqui. Com um daquele ali né. E eu vou falar para você. Se você for na Yamaha hoje. E perguntar o preço para um escape daquele original. Capaz de custar mais caro. Não. Isso é certeza. Certeza. Ah. É papo de uns dois pau e oitocentos. Um escape 10 aqui. Certeza mano. Você não tem dó de ver que é certo. Não é. Ô neguinho. Ah. Acabou de comer. Vou dar. Vou parar de pagar sua academia mano. Não é. É o celular mano. Não. É só tirar o celular. Baixa para 83 mano. Ih. Tira o escape e tal. Baixou para 90. Olha o peso de homem aqui ó. 185 mano. Ah irmão. Que bagulho é vitamina mano. Tá gota. Cê. Ô Murilo. É. Antes de cê subir a moto. Que que é esse bagulho aqui mano. Mano. Esse é o suporte. De celular. Que já andou a 400 por hora. E eu tenho o vídeo dele andando a 400 por hora. É o mais canhão do Brasil. Não tem boca. Esse suporte ele serve para qualquer moto. Desde uma CG. Uma Big Trail. Uma R15. Uma BMW. Qualquer moto você pode adaptar. Porque ele vem com vários adaptadores aqui. Para pôr em qualquer guidão. E pode enrolar o cabo. Para usar meu irmão. Não tem segredo ó. Apertou aqui ó. Ele tem ó. O quadrilogue aqui. Que ele encaixa de. De quatro maneiras. Já era. E ó. E você pode deixar ele virado. Pode deixar. Mais reto para você ó. Aqui ó. Meu. Olha que suportinho mais top. Como que faz para adquirir um suporte desse meu irmão. Fala para a galera. Tá no primeiro comentário aí. O link do Mercado Livre. Só entrar na descrição galera. Frete grátis. Parcela em um milhão de prestações. Misericórdia. Esse é bravo. É durinho né. Mas temos que sobreviver para comer também. 10 mil suporte desse aqui. Eu comprei. Deve ter hoje. Mais ou menos. Uns 5 mil disponível no Mercado Livre. Se o cara comprar esse suporte. Que ainda vai. Dar para ele. De brinde. O speedometer. Que é o. O painelzinho. Que simula a velocidade para o cara. Só que é o seguinte. Essa aqui. Ainda não está dando um 9 e 9. E a cutucada. Não. A cutucada. Ah. Ó. Pelo que eu vi os comentários. De um rio que eu soltei. É. Estão falando que colocou relação para dar um 9 e 9. Ah. Vamos. Estou com uma ideia. Vamos fazer um vídeo andando 9 e 9 no chão. Então. Os caras falam que no chão não dá. No dinamombo dá até 300. Rapaz. Aqui nós temos tudo. Nós temos uma moto elétrica que dá 99. A cutucada dá 1,99. Rapaz. A sua BM dá 2,99. É. E o baleão dá 3,99. 3,99. Então. Tem tudo em categoria. Tem tudo. Rapaz. Ó. Se o cara vir para Marília com uma moto para tirar racha. Ele arruma para a cabeça. Rapaz. Ele arruma em rosco. Qualquer categoria. Ó. Eu tenho uma Rayabusa. Arruma. Ele arruma. Se ele quiser confusão pode vir. Se chama galera. Primeiro teste rapaziada. Com escape original. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos ver, quarta-feira, a gente já tá com a ação dela esgotada, já acabou, não tem mais números pra compra. Se o cara escolher a azul, vai fazer uma boa escolha, agora se você escolher a preta... Só pra marcar um detalhe aqui, foram seis passadas bem justas no dinamômetro, 17.9 cavalos, 17.9, 17.8, 17.7 e 17.6. Então esse dinamômetro da Dylatron, vocês estão vendo que é um dinamômetro que tem... Aí, rapaziada, ó. Uma em cima da outra e não oscila potência, oscila realmente o que a moto oscila de potência, mas a marcação dele é perfeita. E agora vamos pôr o Nego Bala pra trabalhar? Vamos. Eu acho que eu não vou nem gelar o escapamento aqui, vou deixar ele... Deixar quente mesmo. Ó, o Bongs escapa, ele soltou as duas porcas lá de trás, lá ele já cai já. Agora vai colocar pau, o escapamento com o Cauê cutucou. O Cauê cutucou, é. Vamos colocar o Cauê cutucou aqui, rapaziada. Lembrando que a gente vai colocar esse escapamento com a ponteira GRS, que é a ponteira que hoje a gente já testou no nosso motor de corrida, foi a melhor ponteira que a gente conseguiu destacar, meu. Hoje vai ter, hoje eu não. Misericórdia. A preta gosta, agora é ela, coitada. Ela tá virgem ainda, se você acha. Eu queria um galãozinho pequenininho desse, rapaziada. Ura, mano, ficou gelado, hein, doido. Mano, ficou gelado, parece que tem um inverno, doido. Então vamos trocar o escap da moto, galera. Aí, galera, o Nego Bala já arrancou o escapamento. Tá lá o escapamento original, com o catalisador. E esse daqui é outro escapamento original, sem o catalisador. Será que vai vir resultado, Nego? Vamos ver, Nego. Então é isso aí, rapaziada. O Nego Bala vai instalar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o outro original aqui. Ó. Esse daqui é o com o catalisador, ó. Olha aqui. Aquele escapamento, o Cauê abriu e arrancou aquela colmeia que tem aqui dentro. Então, aquele escapamento que tá colocando agora, ele tá direto. E esse daqui, ele tem escapamento, pra evitar um pouco de barulho. E evitar também poluição ambiental. Chama. Vamos ver, Nego. Vai, colocou esse carro aí que começou a fumar? Não, ele colocou centro de babosa. Olha aí, rapaziada. Olha aqui no ar, mano. Olha aqui. Olha aqui, caiu um pedaço. Vai sujar o carro. Caiu um pedaço, galera. Olha aqui. Já tá computada pelo jeito aqui. Rapaz. O barulho não mudou. Ó, o barulho não mudou, né? E aí, galera. Chama. Agora, com o escapamento sem catalisador, tá, galera? Ó, o barulho não mudou, né? Ó, o barulho não mudou, né? Vamos ver, galera. Pira o barulho não mudou. Ó, coisinha. Pira o barulho não mudou. O que é isso? E aí, 2.2 Sinceramente, achei muito bom Só tirar com o atualizador? Uma operação de baixíssimo custo Ganhou de 17.9 para 18.2 Ganhou 0.3 cv Mas se você for ver em percentual É bastante 30% de 1 cv Na minha opinião é bastante Porque a moto tem 17 cv Não é uma moto de 200 cv que ganhou 0.3 É uma moto de 17 cv que ganhou 0.3 E é uma alteração que é de baixíssimo custo Ou seja, bom custo benefício Vamos ver agora o gráfico se descolou? Agora é a verdade Eu queria falar uma coisa sobre dinamômetro Dinamômetro, muita gente acha que é para mostrar Só o número de potência máxima O dinamômetro é uma ferramenta Para fazer exatamente esse tipo de teste Para você passar a moto original Depois você fazer as alterações de potência E ver de fato quanto você ganhou de potência Se ganhou ou não É para isso que serve o dinamômetro Não para você ficar Minha moto tem 200, minha moto tem 210 Minha moto tem 20 Não, tem que testar no mesmo dinamômetro Antes e depois E esse delta, que é a diferença do original para o fuçado Que vai te dizer se você está no caminho certo ou não E ferramenta mais precisa que essa aqui não tem E você já está fora da moto para não roubar nada Para passar a potência real dela mesmo De todas as variáveis aqui controladas nesse tipo de teste Por exemplo, o mesmo combustível O mesmo dia Mesma temperatura Mesma pressão atmosférica Mesma pressão de pneus Por quê? A nossa ideia nesse teste aqui É passar para vocês o que? Informação e conhecimento Para que você que tem uma moto dessa Ou uma moto similar Possa saber quais são exatamente os valores de potência Que você vai ter a mais ou a menos Se você fizer esse mesmo tipo de alteração É uma relaçãozinha passe fino É um pneuzinho Um trampinho desse Mano, o cara no final das contas Ele ganha um pelão grande Eu vou pegar aqui As duas melhores passadas Que é a número 82 Que eu vou deixar fixa aqui no gráfico 7.0 28.2 E depois eu vou pegar a melhor passada Que é 17.9 Que é essa daqui Que é a 57 Com 82 O gráfico descolou Então 57 com 82 Olha o Neguinho, descolou o gráfico Cara, isso aqui é uma coisa Tá bom, mano Isso aqui é o que eu falo Eu vou até tirar o gráfico de torque Para a gente analisar um a um Vamos colocar aqui nenhum Para colocar só o gráfico de potência E muitas vezes a gente fala em números máximos Deu 0.3 a mais de potência Mas se a gente olhar aqui Por exemplo, a sétima RPM A moto ela tinha 14.5 cavalos E agora tem 14.9 É quase meio cavalo a mais Meio cavalo a mais É mais significativo ainda Aqui no meio Onde tinha 16.3 Agora tem Na verdade a gente tinha 15.8 Agora tem 16.3 Aqui dá exatamente Meio cavalo a mais E é significativo Numa moto que tem pouca potência É muito significativo Quanto gastou para fazer isso? Nada Gastou 10 reais De KCPFL Eletricidade Custo-benefício Que é absurdo Agora vamos pegar aqui O gráfico de torque Se agora a gente for analisar Os gráficos de torque Essa moto ela tinha Exatamente 1.4 kgfm de torque Ela continuou com 1.4 Porque a medição do dinamômetro Aqui é muito próxima Mas se vocês analisarem aqui Os gráficos O gráfico ele descolou Descolou mesmo Descolou um do outro Nessa faixa aqui Onde a moto ela tinha 1.4 kgfm de torque Ela marcou mesmo 1.4 Porém você vê que o gráfico Está um pouquinho maior Ele ficou mais próximo De 1.5 e de 1.4 Porque o dinamômetro Ele não marca A casa decimal Depois da vírgula Top Foi top Eu achei muito bom Só para o cara Fazer um trampinho desse Agora vamos colocar Os cutucados de verdade Vamos Vamos começar agora Pelo Esse do O caseirinho Primeiro também Que a gente vai pôr galera É o caseirinho Então o Nego Bala Vai arrancar ali O Aquele com Sem catalisador Que já deu o bom E lembrando Que o ganhador Da moto Que ganhar E querer esse escapamento Vai ter que ir Com o escapamento original Não tem jeito Porque não vai voltar O catalisador mais lá mesmo Já ganhou um pelinho Ganhou uma moto Com meio cavalo a mais Só de tirar o catalisador E eu vou falar para você Se pega Amel O que é meio cavalo a mais Se você pegar Duas motos iguais Zero quilômetro O mesmo piloto O mesmo peso Ou dois pilotos Com o mesmo peso Com a mesma tocada A que tiver Esse zero três Zero quatro a mais Eu tenho certeza Que vai andar na frente Se for a meia tocada É Meio cavalo a mais De uma moto de dezessete A diferença entre ganhar E perder um pega É Porque não pega nada Porque aqui nós não fazemos pega Não é Corrida Corrida Pega 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 Chama Escapamento caseirinho do Cauê galera Vamos ver o que a gente vai dar 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 Abertura 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 Aí rapaziada Todas as passadas E a maior potência que teve 18.7 Aí rapaziada 1.4 kgfm de torque Achei animal O torque ainda não descolou Tipo 1.4 né Mas o gráfico Mais a potência Vamos comparar os 3 gráficos agora 18.7 é meio cavalo A mais Do que o escapamento original Sem catalisador É né É quase um cavalo a mais Do que o escapamento original Só no escapamentinho ali, meu, é bastante coisa Percentualmente é muita coisa Vamos comparar todos aqui Estou renomeando as melhores passadas Para ser bem justo, vocês estão vendo aqui Todos os escapamentos eu estou buscando Sempre ter o máximo de eficiência térmica do motor Vocês estão vendo que o motor vai aquecendo Vai dando mais potência, na hora que ele começa a recuar Na potência, começa a parar de ganhar Começa a perder potência, a gente já conseguiu Tirar o máximo de eficiência térmica dele Então melhor escape Do Cauê Agora a gente vai colocar as três Curvas aqui, vamos só tirar o torque Só para a gente, como a gente sabe que o torque praticamente Não mudou nada Vamos colocar só Os três escapamentos E depois vamos passar Ele com O titânio Um escapamento desenvolvido Provavelmente por uma fábrica Que Diz que promete, vamos ver Aqui o primeiro gráfico Original Depois O melhor No segundo gráfico Da passada Com escapamento Sem catalisador E depois No gráfico 3 A melhor passada Nossa Olha que motivo Olha aquele gráfico descolou de alto Olha lá O melhor passada do escape do Cauê Olha isso aqui Meu irmão A moto aqui na alta Vamos pegar os três Aqui Onde o escape original Ele tinha 17,5 O do Cauê tem exatamente 18,5 Realmente De 17,8 Para 18,5 Foi um cavalo Exatamente Um cavalo Aqui na alta Aqui onde a chinela canta Onde você pega a chinela E dá na orelha do neném Onde o bagulho berra mesmo Exatamente Olha o tanto que desprego E aqui na baixa Também melhorou Melhorou também em baixo O original Onde tinha 10,3 E o escapamento Sem catalisador 10,3 Ele deu 10,9 Mais do que Foi melhor em tudo E não perdeu baixa Não perdeu absolutamente Em momento nenhum Tem que dar os parabéns Para o Cauê Olha aí Meu olha essa Ficou top Olha essa descolada Que deu no gráfico E lembrando Foi um escapamento Sem fazer medida de nada Exatamente Sem fazer nenhum cálculo Tudo no olhômetro Tudo no zoiômetro Puxei muito massa Aqui nesse ponto pessoal Original 17,7 Sem catalisador 18 E escapamento esportivo Do Cauê 18,6 Meu é bastante coisa Aqui deu mais do que Meio cavalo Nessa faixa de RPM Então aqui teve um ganho total Do selamento esportivo Ali para o original De um cavalo E agora um cavalo Porque deu 17,7 Agora 18,6 0,9 Praticamente um cavalo Praticamente um cavalo Na parte onde mais usa Que quer na RPM O gráfico de potência Dessa moto É muito bonito Aparece muito Um gráfico de potência De uma moto esportiva Mesmo Provando que A moto não é só Uma R15 Ou R De Ah meu a moto É esportivo Não Realmente um motor Ele é desenvolvido Com uma configuração Onde o gráfico de potência Ele se assemelha muito A uma moto esportiva Eu que passo moto esportiva Aqui toda hora Os gráficos são sempre assim Quanto mais gira Mais potência vem É isso aí rapaziada Então Bora colocar o escapamento de titânio Agora E ver o resultado O ganhador vai ganhar Escapamento de titânio Vai levar Escapamento de titânio Vai com escapamento de titânio Rapaz Tem que soltar esse vídeo logo Então para acreditar Que essa rifa Acabar Essa daqui É para quem já comprou A rifa do Rick Só que quer agora ganhar A mãe delas Essa é brava Olha isso aqui Essa é uma raia brusa Ano 2009 Só que essa moto Ela é diferente Ela tem só 5 mil quilômetros Na cor mais linda Que saiu Essa é a cor original Dela Murilo Original Essa moto não tem Um retoque de pintura É pelo total Olha a cor da raia Galera Eu tenho até dó De rifar essa moto Aqui olha Olha o funcionamento Da máquina 200 cavalos Na volta Olha isso 6.300 quilômetros Gera hein Murilo Já vai aqui Olha O chefe de fã Olha Então se o cara Quanto que é o valor Para adquirir Um número Da porta É 30 reais Eles falam assim Uma Murilo é rife É cara Só que aqui São só 3.500 números Ou seja A chance é grande Com apenas um número Só a chance de ganhar É real Aqui nós já passamos De 55% Dos números Dessa rifa aqui Eu quero rifar Essa moto aqui O quanto antes Então entra lá No site É www Põe aí na tela editor Murilomotos.com.br Faz sua fézinha Porque eu quero entregar Essa Rayabusa aqui Na sua casa E meu amigo Uma moto dessa aqui Muda a vida de qualquer um Não é barato A moto dessa aqui Tá avaliada Mais de 50 mil reais Um exemplar único Igual essa aqui Muito mais de 50 mil reais Então É uma relíquia Você pode pegar a moto Vender Dar entrada numa casa Num carro Mudar de vida Com uma Rayabusa Aí rapaziada Enromar o cabo E dar 300 por hora Você tá louco Chama a naçãozinha aí Rayabusa irmão 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 Agora é hora da verdade Agora a gente tá com Escapamento Mais caro Mais leve Mais moderno Mais o que? Já pensou se o Cauê Fez um escapinho Ali na garagem dele Dar mais potência Que esse? Então Pedro Vamos ver rapaziada Esse promete Esse Eles divulga Como se tivesse Um dano de 3 cavalos Rapaz Eu acho que não dá 3 é muito Eu também acho que não dá Mas ele divulga 3 cavalos O escape do Cauê Ganhou ali 0,9 Quase 1 cavalo Na alta E achei bem top Agora vamos ver O que esse aqui vai mostrar Mas 3 cavalos Eu acho que não vem não Quanto custou? Esse também Entro com Imposto tudo Ah vamos pôr aí Milão vai Milão E aí E aí Abertura 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 E ai Murilo, a gente Viu que O caseirinho não levou desaforos pra casa não Cara, vou falar para você, eu cauei mais uma vez Mostrando o serviço, hein Rapaz, o caseirinho se igualou Mesmo a cavalaria aí, com o escapamento De mais de mil reais É isso aí, se você for ver em percentual do investimento que foi feito, o escape do Cauê, o escapamento importado, tudo bem que é mais leve, claro, você tem uma redução de peso, mas eu vou desconsiderar até os dois escapamentos aqui, o original e sem o catalisador, vou colocar... Só os dois, a briga dos dois... Em rosa aqui, é o escapamento do Cauê, em branco, e em verde é o escapamento em titânio. Ele quis descolar, mas não descolou. Basicamente, aqui na intermediária, o escapamento do Cauê deu 8.9 e o titânio deu 9.1 por 9, 9.1, aqui ganhou um décimo de cavalo, aqui na média, que sétima RPM é na V, igualzinho, aqui na alta, que é o 8 e 100, uma diferença de 0.2 cavalos a favor do escape titânio, na alta, onde a chinela canta, empatou bonito, e aqui pertinho do corte, é uma ligeira vantagem, o escapamento de titânio, por escapamento do Cauê, de 0.2 cavalos. Então, traduzido em miúdos aqui, se você for comparar o que custa e o que te oferece, eu considero que essa diferença aqui é praticamente... Foi mínima. ...praticamente irrelevante, né, em consideração o que custa e o que te trouxe de benefício. Às vezes o titânio foi um pouco melhor por ser titânio também, é um material mais fino, talvez? É um material mais fino. Uma coisa curiosa é que, muitas vezes, o cara fala, meu, mas o ganho, se o escape for o mesmo, tiver o mesmo diâmetro, tudo igual, um de inox e um de titânio, na minha opinião, os dois vão te dar o mesmo resultado de potência. O benefício, ele é na troca térmica, o escapamento de titânio, ele troca calor muito mais fácil, ele dissipa calor muito mais fácil, o inox, ele retém um pouco mais de temperatura, o inox, ele é um pouco mais pesado, claro, do que o titânio. O titânio é muito mais leve, em contrapartida, o titânio, ele é bem mais caro. Agora, uma coisa que é notável é como o escapamento ronca, é mais estridente o barulho do titânio do que o de inox. Por quê? Como a parede do titânio, ele é um pouco mais fina, um pouco não, né, consideravelmente mais fina, ela não abafa tanto quanto o escapamento de inox, que tem que ter uma parede um pouco mais grossa. Então, essa parede mais grossa do inox, às vezes, ela funciona como um abafador. O ronco fica mais grave, porém, na minha opinião, o ronco do escapamento de titânio é inconfundível. Se você pôr duas motos dessa do lado, uma da outra. Berra bem mais, né, mano? Uma ponteira, um titânio e um inox, a titânio vai berrar mais, o ronco, na minha opinião, é mais bonito. É, né, berra pra caramba, né, já ficou diferente do ronco do bagulho, né? A hora que ligou aqui, é que tava com o ventilador ligado, mas a hora que ligou, você já sente que o ronco é diferente. Mesmo usando a mesma ponteira, você sente que o ronco do escapamento é mais estridente, né? Uhum. Então, rapaziada, então, os três escapamentos, tá aqui o resultado. O melhor escapamento deu o servo de titânio, mas em comparação do caseirinho, não foi muita coisa. Foi um pelinho, meu, é cinco centavos a mais só. Pode ver que nem conseguiu desgrudar o gráfico, ó. Ah, ameaçou desgrudar aqui, ameaçou desgrudar aqui, ó. Mas foi pelo, ele desgrudou mais de alta aqui um pouco, ó. 0.2 cv, nessa faixa de rotação aqui. Nessa faixa que ele mais desgrudou aqui. A canta mesmo, ó, de 17.9 pra 18.1, 0.3 cv. Só que o torque não descolou de 1.4, né? 0.2, na verdade, é. E o torque ficou em 1.4 com todas as passadas, em todos os testes, ele ficou em 1.4. A Codinomômpita, ele não mede mais uma casa depois da vírgula, né? Só uma casa. Então, talvez tivesse dado uma diferença, mas seria irrelevante. Pelo. Então, é isso aí, rapaziada, tá? Testado. Agora vai de você. O que você quer fazer quando você tiver uma moda dessa? Arrancar o catalisador? Vale, então, é isso. Mandar um cara fazer um escapamentinho caseiro, de inox, que a gente viu que dá resultado. Que é receita, copia o escapamento do calueira. Vai gastar pouco, qualquer cara que tem uma máquina de solda boa e um material bom vai conseguir fazer pra você. É, é só comprar os inox aí, ó. E tá aqui, ó. E o nitro? Chama. O nitro? Olha aqui o nitro aqui, ó. Vai dar espirradinha? Ah, de lenda ele dá, né? Olha aqui o nitro. Pra quem ficou até o fim do vídeo, pessoal, vou dar espirradinha. Vai ser um bônus, vídeo bônus. Tenta só um pedinho da Edo agora, né? Só pra subir, só pra passar pros 20 cavalos. Vai, vai, faz o seguinte, vai. Eu acho que vai dar pouco porque tem um pouco nitro dele. Mas vamos testar aqui, ó. Senhoras e senhores, ó. Louco pra... Mano, cuidado que o ganhador dessa moto, nessa hora, deve estar assistindo esse vídeo. La garantia, sou idiota. O ganhador deve estar assistindo. Não sei se ele vai escolher essa moto, né? Mas que ele vai estar assistindo, ele vai. Vai com o escape já, né? Vai com o escape já. Brabo. É aqui que eu tenho que apertar o... Ah, é... Esse que é o... O tu dela? Mano, vamos primeiro dar um teste aqui, né? Vamos pôr um pouquinho de gás aqui, ó. Pera aí. Meu Deus do céu. Não, não liga não. Rapaz, esses janelos aqui. O janelos é... Pô, meu Deus do céu. Então pega o ganhador, mas ganha só os ganhados. Há, hum... Há, hum... 27 cavalos Chama Mostra pra galera O poder do nitrometano Irmão, nitrometano Eu nem que soltei um ali Pessoal, uma espirradinha De óxido, a moto saiu de 17 cavalos 18, foi pra 27 cavalos Meu, ganha absurdo, mais de 50% de potência Tal do gás do riso aqui Ele faz rir mesmo, olha o que distanciou Nesse ponto aqui, ela tinha 18 cavalos, 17 cavalos Foi pra 27, num gráfico assim Maravilhoso, mano, ganhou quase 10 cavalos Só com quanto tempo ali que Ah, deu uma espirradinha boa ali Mas se fosse, tipo assim, instalado o nitro mesmo Que no caso seria o nitro molhado, tudo Uma espirradinha de 2 segundos Iria mais ou menos, ia ganhar isso daí Independente do quanto tempo você aperta O ganho vai ser o mesmo Ah, o ganho vai ser o mesmo O que vai definir o quanto você vai ganhar É o tamanho do gicle que você vai colocar de óxido Nesse caso aqui, colocou óxido nitroso É como se fosse um turbo mais químico Vamos dizer assim, turbo em forma de gás Você tá colocando mais ar dentro do motor Colocou mais ar, você tem que colocar mais combustível Então essa quantidade de potência que a gente ganhou aqui Esses 10 cavalos Com certeza empobreceu a mistura A gente tá fazendo isso aqui na doideira Na bagunça Porque a gente sabe que a moto aqui Original é muito rica Mas se a gente tivesse colocado a mesma quantidade de gás E tivesse alimentado Tivesse colocado uma sonda boa Condizente ali com a potência que a gente colocou de gás Essa diferença de 10 cavalos Poderia ser 14 Poderia ser 15 Porque com certeza a mistura aqui empobreceu Misericórdia Então, ó Eu não vou falar nada Mas haverá sinais Haverá sinais Haverá sinais Entendedores Haverá sinais Rapaziada, então é isso A gente vai ficando por aqui Vai lá no canal do Murilo Instagram Vai tá tudo aí na descrição do vídeo Se inscreve no canal dele No YouTube, Murilo Gomes No Instagram Murilogomes.87 Ou MuriloMG87 Espero todos vocês lá Esse conteúdo aqui Mais técnico De moto De moto preparada Tem ali Só que com as minhas motos Olha lá, rapaziada Olha o tanto de moto Tem Moto nitro, moto turbo Carro Tudo isso aqui Chama É isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau Tchau